E aí pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Marcelo Morandini e sejam muito bem-vindos ao canal Ontem nos Cinemas. O vídeo de hoje eu vou levar vocês para mais um tour lá na Twin Video, porque eu vou fazer umas comprinhas, dar uma olhadinha lá nas novidades. E caso você não seja inscrito ainda aqui no canal, clica no botãozinho à sua direita e faça a sua inscrição. Então, ativa o sininho para saber quando o próximo vídeo estiver no ar, dá aquela curtida cinematográfica nesse vídeo, compartilha com os amigos e siga ontem nos cinemas nas redes sociais. E claro, pega pipoca, o refrigerante e vem comigo! Marcelo Morandini apresenta Unboxing e Reviews de filmes e colecionáveis Ontem nos Cinemas Sábado passado, reservei um tempo para dar uma passadinha na Twin Video. Logo na entrada tem uma prateleira repleta de DVDs importados, inclusive alguns boxes de temporadas e programas de TV. Em toda a loja tem prateleiras na parte de cima repleta de boxes, com coleções de filmes, séries e muitas raridades. E olha só essa estante repleta de DVDs da Versátil. Alguns deles ainda estão lacrados, tem vários títulos mesmo e o preço é bem variável, então quanto mais raro, maior será o valor, lógico. Tem alguns da Classic Line e de outras distribuidoras. Você pode ir pausando o vídeo para olhar os títulos com mais calma. E olha o preço do Blu-ray 3D, R$ 20,00 cada. Aqui tem os boxes de séries a preços variados e milhares de filmes por R$ 10,00 cada um. Tem muito filme barato aqui sim, é só escolher. Esses armários aqui chamaram muito a minha atenção quando vi as fotos do perfil da Twin pelo Face. Finalmente eu pude conferir os tesouros que eles guardam. Tudo aqui nesse corredor está por R$ 10,00. Isso mesmo, essa parte aqui é R$ 10,00. Vale lembrar que eu gravei esse vídeo dia 24 de fevereiro de 2024, então é bom consultar na loja os preços e as promoções atualizadas. E as vendas, pessoal, são apenas na loja física e tem que garimpar. Nos armários encontrei várias séries e filmes lançados pela Classic Line, os títulos mais antigos no caso. Tem de outras distribuidoras também. Mas como você pode ver, são filmes mais clássicos e antigos. São títulos selecionados por apenas R$ 10,00. E muitos boxes mesmo. Aí o preço varia, mas nada absurdo. Lembrando que esse vídeo não é pago, não é publicidade, é só uma dica de colecionador para colecionador. Eu vou deixar vocês aqui apreciando esse acervo. E aí 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 So tell me or will you believe 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 E também tem livros por 10 reais O assunto são diversos Então um bom livro e um bom filme Você encontra aqui no mesmo lugar So tell me or will you believe So tell me or will you believe So tell me or will you believe Também você encontra quadros Para decorar seu quarto Sua salinha de cinema Seu estudo de música Enfim Tem aqui também Nesses nichos aqui embaixo Ficam os jogos e os laser disques E no sexto tem muitas fitas cassete E aqui miniaturas de carrinho Para quem gosta São muito legais e bem detalhadas São muito legais e bem detalhadas Nas escadas que levam para o segundo andar Tem várias fitas VHS duplas Muitos clássicos Além das enciclopédias antigas também E no segundo andar Você que ama VHS como eu Tem que visitar Tem muita coisa da Disney logo na entrada E muitos outros tipos por 20 reais cada Tem raridades aqui no meio desse monte de fita Tchau E na prateleira atrás de mim, tem VHS importado por R$10 cada, ou R$3 por R$20. Todos na tradicional embalagem de papelão americana. Aqui de pertinho, as lombadas bem famosas do mundo do VHS. Dê um pause no vídeo para ver melhor. Mas já destaco aqui algumas raridades que achei por aqui e que valem muito a pena por R$20. E você encontra muita coisa, tem muita variedade. É só garimpar as raridades. Então aquele velho e batido conselho, venha com bastante tempo. Como mencionei, esse segundo andar é só filme barato. Tem Blu-ray 3D a partir de R$2 cada. Além de Blu-ray, tem CD, VHS, DVD, vinil por R$5. E aqui no fundo, mais fitas VHS. Tem raridade aí. E para os fãs de cartazes, tem muitos aqui. Uma bela lembrança da época das videolocadoras. E vamos então para minhas compras dessa visita. Começa com o CD de Corpo Dourado. É a versão nacional, que tem as músicas de Netinho, Chitãozinho e Chororó, Débora Blando, Paulo Ricardo, A Saudosa Rita Lee, Cidade Negra, entre outros artistas. Seguindo as trilhas de novela, Malhação Vol. 4, de 1996, que tem Skank, Terra Samba, Glória Stephan e muitos outros artistas. É uma mistureba da boa mesmo. A trilha de Cor do Pecado tem músicas de Skank, novamente, Zélia Duncan, Tribalistas, Alcione, Cassia Heller, Pitty, Fagner, CPM22 e muitos outros. Ah, e o encarte vem com as letras das músicas e várias fotos da novela. E fechando as trilhas em CD, as do Música do Coração, o filme de Wes Craven, com Gloria Estefan, Meryl Streep e Angela Bassett no elenco. Tem como destaque a música de Gloria Estefan com NSYNC, Music of My Heart. Além dessa trilha, recomendo o filme também. Muito curioso assistir a um filme do Wes Craven que não seja de terror. Ele mandou muito bem no drama também. Recomendadíssimo! Já em vinil, trouxe a trilha da novela Pedra Sob Pedra Nacional, com as músicas de Zé Ramalho, Fafá de Belém, Fagner, Roberta Miranda, 14 Bis, Elba Ramalho, entre outros artistas. E a Vamp Nacional, de volta para a coleção, com as músicas de João Penca e seus miquinhos amestrados, Guilherme Arantes, os Paralamas do Sucesso e, claro, Claudio Hanna cantando Sympathy for the Devil. Em DVD, trouxe esse tesouro da Canon Group, Braddock. Finalmente, essa edição rara da Fox, com o clássico Chuck Norris, agora na sessão de ação da minha coleção. Outra raridade é o Mister Vingança, que faz parte da trilogia do diretor Park Chan-wook. Ele é o primeiro filme, que foi seguido pelo famoso Old Boy e depois Lady Vingança. Finalizando os DVDs, esse curioso boxe em madeira e couro do programa The Merv Gripen Show, durante seus mais de 23 anos no ar, vencedor de Grammy na categoria de Melhor Programa Televisível, tem esse DVD importado. No volume 1, temos Astros de Hollywood. Como Orson Welles, Ingrid Bergman, Sofia Loren e muitos outros. No volume 2, temos comediantes como Jerry Seinfeld, Danny DeVito, Carl Heiner, Jay Leno, que depois ganhou seu próprio talk show, Richard Pryor, George Burns, entre outros nomes. No volume 3, convidados de honra, como Walter Cronkite, um famoso âncora jornalista, que seria o Sid Moreira deles. Tem também Martin Luther King Jr., Robert Fritz Gerald Kennedy, Richard Nixon, Gerald Ford, Jimmy Carter, Ronald Nancy Reagan, Barbara Walters e Rose Kennedy, entre outros. E tudo acondicionado nesse resistente boxe, com uma relíquia na coleção e um registro histórico da TV americana. E toda essa história, todo esse boxe, por R$39, e eu ainda ganhei um desconto no final da compra toda. E claro, eu não podia sair sem VHS de lá. Reforçando a minha coleção do mestre Hitchcock, eu trouxe Sabotador, sobre um mecânico de avião que é injustamente acusado de sabotagem na fábrica onde trabalha. E para provar sua inocência, ele vai atrás do único cara que pode ajudá-lo, o verdadeiro Sabotador, e acaba desvendando uma rede de espionagem nazista. Em Trama Macabra, um dos filmes do final da carreira do sucesso de Hitchcock, uma falsa médium e seu namorado taxista são contratados por uma ricaça para achar seu sobrinho e herdeiro adotado quando criança. Eles procuram o agora rapaz em São Francisco e mal sabem que estão prestes a cruzar com um perigoso trambiqueiro. Festim diabólico conta a história de dois caras que estrangulam um amigo incomum até a morte, puramente como exercício de inspiração filosófica e para mostrar que conseguem realizar o crime perfeito. Os jovens recebem amigos e família no seu apartamento e servem a comida em cima do baú que está escondido o corpo do David. Em Um Homem que Sabia Demais, Odiado por Fãs do Mestre e Amado por Outros, mostra as férias de um médico americano e sua família no Marrocos e acaba se transformando em um pesadelo quando se vê envolvidos em um complô para assassinar um político. Quando o filho do médico é sequestrado, o casal segue as pistas até Londres e enfrenta situações desesperadoras pelo caminho. E como não relembrar do clássico de Spielberg em busca do Vale Encantado? Muito antes de Jurassic Park, os dinossauros eram estrelas aqui. Na distante época dos vulcões e perigosos terremotos, um jovem brachiosauro é deixado sozinho. Saindo à procura do lendário Vale Encantado, ele encontra outros quatro jovens dinossauros e concorda acompanhá-lo em sua jornada, onde o grupo aprende novas lições de vida. E para concluir a compra e a minha coleção de Locademia de Polícia em VHS, finalmente chega a parte 7, Missão Moscou em VHS. Eu já tenho um Blu-ray. Onde a desastrada Academia de Polícia viaja a Moscou para capturar um perigoso criminoso. O chatinho, digamos assim, desse filme é não ter mais o personagem Mahoney, interpretado por Steve Guttenberg. Mas o humor é o mesmo dos anteriores. E é isso pessoal, coloque aqui embaixo nos comentários o que vocês acharam dessa minha garimpada, valeu ou não valeu? E caso você não seja inscrito ainda aqui no canal, clica no botãozinho à sua direita e faça sua inscrição. Ative o sininho para saber quando o próximo vídeo estiver no ar, dá aquela curtida cinematográfica no vídeo, compartilhe com os amigos, os familiares, os outros vídeo-maníacos e siga ontem nos cinemas das redes sociais. E se der um tempinho, dá uma olhadinha à sua direita que tem muito vídeo legal. Nos vemos no próximo, até lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho